Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, gente, pelo amor de Deus, mano, a gente tá chegando aos 13 mil inscritos, então dá aquela força aí. A gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Enfim, só pra avisar que tem muito vídeo de react, muito vídeo além de react, mano, tem, sério, tem muito vídeo de jojo, mano, eu jojano, tem memes, tem coisa bagarai, mano. Mas uma coisa que eu adorei fazer, literalmente, assim, é react, mano. React é um bagulho que eu fiz, assim, falei, caraca, mano, é bom demais, tu curte o Somos Cara e tu ainda se diverte e aquela malemolência toda. Enfim, sem mais enrolação, né, deixa o outro like, se inscreveu aí pra dar aquela moral? Certo, Sidney, se inscreve aí, mano, no canal, valeu. Enfim, gente, hoje a gente tá aqui com o Pique Kakashi Wave Trap, mano, é uma nova onda, wave é onda, né, tipo, eu vou fazer por isso. Enfim, do Sidney Scassio, mano, a gente ia falar Sidney Scassio nos beats. Enfim, já vou fazer um pedido pro Sidney aqui, mano, eu sei que tu vê os vídeos, mano, eu sei que o Sidney vê, mano. Eu quero Pique Eroceninho, mano, e Pique Borutinho, eu tô falando, mano, uns 10 react do coitado do Sidney, gente. Tá cansado de ouvir eu pedir Pique Eroceninho, mano, combina muito contigo, mano, eu sei que tu vai fazer um som voar da bagarai. Enfim, sem mais noção, vamos ouvir esse react. Deixa teu like. Meu judício de prazer, te trago a solução, todo dia tem com noite debaixo do edredom. O Bito ficou budinho, porque elas me preferem, de lado só no Sidor ela adora e sempre me pede. Vai devagarzinho, depois com vontade, faz o quadradinho que eu gamo de verdade. Puxa esse cabelo, sabe essa massagem, essa ticionade tem uns peitos que é maldade. Eu sou o mais brabo, yeah, eu sou descolado, yeah, cabelinho de lado, yeah, te quebro no quarto. Essa mina é louca e tá querendo me amar, hoje eu tô com vontade e é só de te pegar. Vamos ficar até tarde e vamos aproveitar, talvez um dia eu volte e só não vá se apaixonar. Meu judício de prazer, te trago a solução, todo dia tem com noite debaixo do edredom. O Bito ficou budinho, porque elas me preferem, de lado só no Sidor ela adora e sempre me pede. Pitiçaria do Sid, sempre fabrica no hit, então vamos surfar nesse beat, essa safada não existe. Pitiçaria do Sid, sempre fabrica no hit, essa safada não existe. Mais brabo que Maito Gai, ela pede e vai sem pai, ouçando que meu Sidori é o que sempre te atrai. Ele é um bago sinistrão, sem marcar da maldição, ensina nesses gainy a fazer a porra da lição. Inimigo cai, nunca foi capaz, é só pra explicar isso, isso te atrai. Tira sua paz, tô indo por trás, você se retrói e já vai camar. Meu judício de prazer, te trago a solução, todo dia te sonar de pulando no meu colchão. Meu judício de prazer, te trago a solução, todo dia tem com noite debaixo do edredom. Pobito ficou budim, porque elas me preferem, de lado só no Shidor, ela adora e sempre me pede. Meu judício de prazer, te trago a solução, todo dia tem com noite debaixo do edredom. Pobito ficou budim, porque elas me preferem, de lado só no Shidor, ela adora e sempre me pede. Mano, 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 gente, tá louco. O que que eu vou dizer pra vocês? Apareceu o segundo e o quarto Hokage ali, tipo Pique Tobirama e Pique Minato, mano. Ai, vamos lá. Vamos fazer a minha análise, né? Primeira coisa, mano, sensacional como sempre, Sidney, é nóis, mano. Caraca, mano. É a pizzaria do Sidney sempre fabricando hit, mano, literalmente, cara. Mano do céu. Eu só tenho duas coisas pra te dizer, mano. Isso é uma crítica barra, como é que eu posso dizer, dica. Cara, eu cheguei no trabalho agora, mano. Mano, tu não pode largar dia de semana às nove e meia da manhã, velho. Ou nove e cinquenta, não lembro a hora que saiu, velho. Enfim, eu acho que tu teria mais engajamento se tu largasse, tipo, às dezenove horas. Fica a dica, mano. Dezenove horas, dia de semana. Exceto, sabe, de domingo tu pode largar a hora que tu quiser, tipo, de manhã, porque vai bombar. Mas dia de semana, acho que às dezenove horas é, tipo, um horário perfeito, Sidney. Essa é a única reclamação, barra crítica, barra ajuda. Porque a métrica do YouTube, eu acho que é melhor às dezenove horas. Beleza? Enfim. Vamos agora pro, 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 pro pique cacaste, mano. Vamos lá. Sensacional, mano. Tenco, noite e deitando. Mano, quando eu pensei que tu ia falar no meu colchão, no meu cobertor. Porque depois tu fala na adicionada de no colchão, tá ligado? Então, não ia ficar um bagulho redundante. Então, curte, ó. Tamo junto, mano. E mais uma vez eu peço, Sidney, pelo amor dos meus filhinhos. E eu, Rafael Nunes, que, mano, é nóis. Dá aquela moral pra gente, né? Antes de mais nada, deixa teu like aí, Sidney. Enfim. Cara, faz o pique Erosenim. Agora eu quero o pique Erosenim, mano. Porque é muito com essa vibe que tu faz da malemolência. Pique Erosenim, eu sei que vai ser o melhor. Eu acho que um dos melhores. Não vou dizer que é o melhor, porque tem vários bons. Mas, tipo, um dos melhores que tu vai fazer, mano. Pique Erosenim. E depois, pique Borutin, mano. Pique Borutin, porque ele tem a malemolência do Hokage, tá ligado? Enfim, então era isso. Essa foi a minha, meu react. Espero que vocês tenham gostado. Sidney, sempre fabricando hit. É nóis, mano. Então deixa teu like. Valeu, falou e fui. Ero, falou e fui.